No vídeo de hoje nós vamos passar para você o Glover Teixeira, o Glover Teixeira que teve a sua última luta, infelizmente ele acabou perdendo, não recuperou o seu cinturão e ele acabou se aposentando, o Glovão aí vai estar agradecendo a galera, vai estar falando sobre a sua aposentadoria, a gente vai passar aqui para você, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixa de acionar as notificações, dê o seu like, é bastante importante aqui para o nosso canal, queridos. Nós estamos aqui todos os dias sempre passando para você notícias do MMA, se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, beleza? Vamos passar o Glover Teixeira falando aí da sua aposentadoria e agradecendo a galera. Fala galera, estou aqui na academia hoje, vim dar uma suadinha e está todo mundo me perguntando sobre a aposentadoria, inclusive o Caio, meu parceiro de treino, que foi surpresa para todo mundo, e foi surpresa mesmo, porque eu não estava planejando aposentar, planejo era ganhar o cinturão, continuar, mas como que a luta foi, como que o corte de peso está sendo, está sendo muito difícil para mim esse corte de peso, e os últimos cortes de peso estão difíceis para caramba, e do jeito que a luta foi, eu resolvi ali parar e dar uma mudança para outra etapa da minha vida, e simplesmente quero agradecer a todos vocês, todos os fãs, todas as pessoas que me ajudaram a chegar ao topo, e chegar ao lugar que eu estou, e vamos embora, vamos para a próxima etapa, obrigado por tudo. Tchau, tchau.